Bom então, Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? E até o próximo vídeo, volto com mais uma parte de Dress of Mana Clássico, diretamente da parte que a gente parou, no ultimo boss que foi o do vento, e beleza, sem mais delongas, só pedir para o pessoal se inscrever e falar para dar aquela forma que o pessoal não está inscrito, e acompanha os próximos vídeos, deixa o like aqui no vídeo, comentário, e fica à vontade, né, para o que aconteceu com o contrário, e simbora aqui para a próxima parte, que a gente vai atrás do da terra agora. Vamos lá, vamos lá, cadê? Aqui. Eu tenho que descer por aqui. Cadê ele? Não, na verdade eu tenho que descer por aqui, né? Aqui. É aqui mesmo que eu tenho que descer, mal topeira. Isso aqui a gente não tinha acesso antes, nessas partes aqui. Vocês já ouviram a música e já conhecem esse lugar aqui, né? O bichinho de level fraco aí. Ah não, ah, mas erro é muita sorte. O que adianta ter sorte, eu ainda pego o negócio errado. Ah, não importa, a gente tem aqui de sobra aqui. Vamos lá. Ah, os buracos, aquela parte dos buracos, agora a gente está passando aqui pelo canto da tela. Ah, as armas lá, pessoal. Acho que o pessoal já deu com as armas e o pessoal já deve se identificar onde é que a gente está. Acho que não tem nada para cá, né? Beleza, é só a outra parte que eu falei que a gente tinha acesso aqui mais tarde. Naquele vídeo bem anterior. Também não vai ter nada para cá, eu acho. É isso aí, outra parte aqui também. Vamos colocar aqui para cá. Vamos aqui, vamos cair aqui. Vamos sair aqui no canchinho aqui. Vamos lá. E aí, pessoal. Só comentando aí, eu falei que tá nível 36, mas eu resolvi e deixei no nível 34 para a gente não acabar passando e desnível depois quando a gente for procurar seeds de interrogação, né? Não tem necessidade. Eu deixei nível 34 aí mais, porque eu consegui juntar dinheiro e a gente vai comprar os novos itens. Sim, agora que a gente vai pensar. Ah, com certeza. Vamos comprar tudo. Beleza, vamos querer a máscara aqui. Uniforme azul. Opa, não, não. Ainda bem que perguntou. O anel eu já tenho, né? Isso aí. Capos para carne. Túnica prateada. Beleza. Carta já tem. Capa aí para o... Capos preto. Terno escuro. Canino. Eita, eu já tive... Ei, comprei lá! Isso aí. Comprei sem querer, mas beleza. Tá tranquilo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí, gente. Aqui. Aqui. 205, essa aqui. Eu nem vi. 211. Aqui. 202 e... 206. Entra ematamente. Basta emáticas para ficar tá, caro. Isso aí. Muito obrigado. Aqui... Aqui... Aqui. E aqui eu já tinha, né? Beleza. Segui, sumi. Capuz, porobin, capuz, espírito de santo. Opa, na verdade a Carly eu esqueci de ir para uma dor ali na Carly, né? Beleza, estamos preparados então. Vamos explorar o local aqui. Eu sempre conselho o pessoal aí, porque olha só, aqui é complicado esse lugar, pessoal. Por isso que eu sempre conselho dar um nível mais alto aí. Como eu estou com o Kevin, né? Então tá tranquilo. Esse moquinho roxo aí sempre usa um negócio de minhas danos. Quando eu estou com o Kevin na parte lobo aqui vai ser complicado para mim. Como que a gente pode resolver esse problema aí, né? Tão simples, é só usar uma erva. Ah não, não, impossível. Ah não. Tá, cadê? Cadê a era? Acho que a última coisa é a sonhada mesmo. Aí. Pera. Tá de brincadeira aqui mesmo. Varei o dia e era a noite? Ah tá. Eita, me deu tudo. Ah, Carly. Cura, Carly. Cura, Carly. Cura, Carly. Cura, Carly. Oh, demorou aí, menina. Ah, o Rocco já ficou com o taço e já desceu lá embaixo, ó. Deixa comigo aqui, ô. Ô Rocco. Aí, ó. Queime na forma lobo, é isso aí. Apelação, ó. Cadê? Pera, tinha mais gente aqui, eu não vi Pera, toma Muito especial mesmo Ah, aliás, é que os bichos estão bugados aqui, eu acho Isso aí, leve 28, não sei porquê Até a experiência dá menos Como é que é o fundo? Ah, beleza Filha das joias É, meu amigo, aumenta o meu dano aí, meu Ixi A gente saiu girando ali, deu um dano absurdamente absurdo em todo mundo Curados Vamos lá, gente, descer com tudo aqui Eu não saio massacrando esse dragãozinho aqui Baú escondido? Não Eu quero uma cura aí, cara Vou deixar o pessoal safe Espatar, aí aqui né Peguei em espaço, vamos lá, Kevin Aí Empurrão atômico Nossa, 512 Eita, a Kali levou dano, não sei o que é O bom que eles me inventam um de dano só no Kevin né Toma, vi dois especial A cura é mais pros outros né, porque o Kevin aqui, ainda o dano absurdo, taca tudo Ó, dano bugado aí Sumiu todo mundo Nossa Ui, que isso? Ah tá, os bichos aqui bugado leve, ó Eu sei que é absurdo, mas não, tanto aí Dizentos e tantos de dano, tá louco? Vamos lá Ué, cento e tantos de dano É isso, dizentos e tantos no hit é normal Ó, Kali Impediu uma especial aqui, Kali Vou limpar todo mundo Já, já, já É limpando mesmo Acaba com eles aí, Hulk Balzeira Chocolate Pacum Cura a gente aí, Kali Vamos ver o que tem pra cá Ah, nada demais Só o pessoal de level 28 aí Opa, balzinho escondido aqui Ó, satigno, que não vai ser mais 8 pra mim Mais level 28 Opa, não é pra baluz ainda Pode passar a bugada Level 28 aqui Muito fácil, muito fácil Level 28 é piada, né O pessoal do meio level aqui já Tá complicado pra eles Tô, tô Aí, Kali Eu vou Não posso Força nem Espírito Mais pra ela Beleza, então Vamos em vida Aí Beleza Ah, vou botar a int aqui Pra aumentar Nossa defesa Mágica Carice dos anjos Ah, agora sim Tá vendo Só os level 36 Olha o meu dano bugado Deixa Me posicionar aqui Assim que eu conseguir usar Meu especial Acabou Toma O tamanho da vida do Kevin já Quase 7 centímetros Beleza, rock aí Posso botar em sorte ainda pra ele Uma coisa pra cá Ah, sim Tem uma extratura aqui Pra curar e salvar Beleza, vamos pro outro lado então Que é o que nos resta Não, mas eu acabei com os bichinhos Levo 20% Só um de hit eu levo Até com a Kali Já vi Bom, quase 4 centímetros de dano Ih, fiquei com o número 17 ali Em cima da maior vida Opa, fica um bicho aqui Pronto, já era o bicho ali Vem, saímos na caverna E os bichinhos continuam Levo 28 ainda Beadaço Vamos Vamos conhecer pra cá Ah, tá aqui A caverna É um atalho Que é essa caverna, né Aumentou meu ataque, pessoal Beleza, vamos voltar Aqui é só um atalho Não queremos pegar atalho O que é dano mesmo? Eu ia cair logo aqui mesmo. Só ia perder essa estátua aqui, né, no atalho. Oh, levanta 36! Ei, demis, demis. Cortou a geleca. É aqui, nesse buraco que a gente desce da cabela, né. Tá, deixa eu ver se está com os itens aqui certo. Posso trocar essa... Cadê a erva? Tá. Cadê? Está tudo de novo, não. Garra de topeira, moeda de trovão aqui podemos pegar. Ficola de pacuente pode botar essa tudinha. Nós mágicos a gente pode botar... Ahn... Cadê? 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 Ué! Ahn... Volta lá para cima. Carro de topeira. Vai andando de arpi aqui. É isso aí que a gente precisa? É isso aí. Vamos para o chefe então. Tá. Hum... Vamos jogar de inteligência aqui. Eu sou... O de defesa eu podia ter... Eu trolei pessoal. A escama de defesa aqui é bem importante enquanto esse chefe aqui. Trolei. Ok. Beleza. Não tenho... Só esperar. Ok. Boa. Esse aqui é o melhor de todos que a gente pode... Para se preparar antes de começar a luta. Olha que tempo que ele demora chegar. Beleza. Força no Kevin. E... Sabre para todo mundo. Tá. Aqui a gente pode usar magia aqui com o Halk. Podemos usar um Aper no Jutsu. Não posso usar. Por que eu não posso usar? Beleza. Debelo foi aplicado. Vamos usar agora aqui. Tá. Mais um Debelo foi aplicado. Vou aplicar o último agora. Bola turbinada. Ai. Uh. Que isso. Uh. Cara. Sério para dar um dano devassador. Deu um dano devassador. É porque eu estou sem a escala de defesa. Seja mais um Jutsu. Trovão ai. Halk. Ainda bem que ele estava dando Jutsu. Se não ele ia virar pedra. O que foi isso aí? Nossa, foi de um rock de novo Demora essa cor aí, hein, Ocarly Bola turbinada Ah, eu em mim de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pronto, foi. Nem deu pra usar os outros. Foi bem fácil até. Como uns isos de defesa ali, vocês viram um absurdo que eu tava levando ali do chefe. Ótimo, faltam 3. Mas então é isso pessoal, mais uma finalizada, mais um 20 finalizada. Espero que tenham gostado, e se gostou do meu canal, se inscreva no canal, como sempre, deixar o like no vídeo. Fica comenta de volta, e até o próximo vídeo pessoal. Fui!